O domingo de eleições foi tranquilo em Palmas, com um número expressivo de eleitores indo às urnas logo nas primeiras horas de votação, o que gerou filas com até uma hora de espera pelo eleitor. Foi preciso muita paciência para exercer o direito de voto. No Colégio Dom Carlos, um dos maiores colégios eleitorais de Palmas, a votação foi tranquila, destacou a professora Karine Etchel. Nós tivemos pessoas desde as 7 horas da manhã aqui já, em fila, preparados para votar, mas eu acredito que seja tudo tranquilo, que seja tudo calmo. Comandante da Polícia Militar em Palmas, Capitão Bueno, informou que 100% do efetivo foi utilizado para garantir a segurança no processo eleitoral. Estamos com 100% da tropa aplicada, inclusive as equipes táticas e petróleo rural, que estarão realizando o policiamento preventivo perto dos locais de votação. Em Clevelândia, também tivemos tranquilidade e formação de filas nas sessões eleitorais. O juiz eleitoral da comarca, doutor Antônio José Silva Rodrigues, acompanhou pessoalmente o andamento da eleição circulando pelo município. O dia, o clima colaborou bastante, né? Nós temos uma zona rural grande, as pessoas que se deslocam para o município, mas todo o pessoal foi devidamente treinado, os mesários, os presidentes das sessões. Nós temos o efetivo policial que está acompanhando todo o processo eleitoral, os fiscais de partido. Então, nós estamos tendo os trabalhos dentro da normalidade, daquilo que é esperado no dia de hoje. Em Mariópolis, a eleição foi sem incidentes e também registrou filas para o eleitor comparecer às urnas. Destaque para as três cidades foi a limpeza das ruas, sem o derrame de propaganda eleitoral, prática abolida há alguns anos e repudiada pelos eleitores.